E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal Viver em São Paulo. Eu sou o Jefferson e hoje o tema do vídeo é falando sobre o tax-free. Então, é uma taxa para quem viaja para a Europa que tem direito a receber, que é uma devolução de impostos. Então, isso é muito importante porque tem muito brasileiro viajando para cá, faz muita compra e não recebe nada em troca. Tem esse benefício, esse tax-free. Isso é muito importante, pessoal. É muito importante mesmo porque muitas pessoas, acho que 90%, vem para a Capa Europa, faz compra, gasta e não recebe nada de volta. Então, já que tem esse benefício disponível, vale a pena a pessoa resgatar e pegar esse dinheiro de volta. Vou explicar no decorrer do vídeo aí. Esse aqui é o canal Viver em São Paulo. Eu tenho, acho que uns 200 vídeos aí falando sobre São Paulo, metrô, parque, vídeo mostrando várias informações, falando sobre emprego, como tirar passaporte. Quem quiser dar conferida na lista dos vídeos aí, fica à vontade, dá uma olhada lá. E agora eu estou fora do Brasil de novo, morava fora, agora retornei para a Europa e estou aperfeiçoando o conteúdo, trazendo alguma coisa nova também, mais informações, expandindo aí. Então, o canal Viver em São Paulo agora voltou, sempre com vídeo novo. Então, vamos lá. Tax-free é uma tradução direta, como se fosse livre de impostos. Tem gente que fala taxa livre, mas a tradução que dá é livre de impostos. Isso daí é porque a pessoa vem para algum país europeu, eu estou frisando aqui mais na Europa, eu estou por aqui também, eu sei onde abrange bastante esse sistema, mas tem alguns outros países aí, não muitos, mas que também tem o tax-free. E eles devolvem esse imposto, esse dinheiro nas suas compras, porque você não mora aqui na Europa, você é um turista, então eles não acham certo, ou alguma definição que eles têm para dizer que você não mora aqui, não tem que pagar imposto. Então, por exemplo, você comprou um produto que custa no valor de 100 euros e tem a devolução do imposto, vamos supor que tem 20% de imposto em cima desse produto. Você vai cumprir os requisitos, vai dar seu passaporte, vai preencher a ficha, tem loja que reembolsa ali no momento e tem loja que não faz o reembolso e você tem que ir no aeroporto e fazer. Então, você fez uma compra, verifica se a loja é credenciada e também não serve para serviços nem restaurante, coisas do tipo, tem que ser produtos. E alguns produtos que entram na lista. Então, muitas pessoas vêm para a Europa fazer compra porque o câmbio está ruim, né? Tipo, ruim para quem está no Brasil, está bom para quem está aqui, está ruim para quem está no Brasil. E ocorre essa devolução porque a pessoa não mora aqui na Europa, não mora nos países que fazem a devolução e, de alguma forma, tem uma definição que diz assim, que a pessoa como não mora naquele país, não tem que pagar imposto dali. Então, a pessoa faz as compras dela e, claro que lojas aderentes, produtos aderentes também, porque nem tudo entra nisso daí, nem todas as lojas. Por exemplo, restaurante, eletrônico, muita coisa não entra. Mas quem vem para a Europa aqui costuma fazer compras. Você pode receber até 25% do valor. Claro que tem uma tabela especificando, depende do país, depende da regra daquele lugar. Mas, por exemplo, se for 20%, você fez uma compra de 100, você vai ter direito a receber 20, 20 euros de volta. Então, trocando no Brasil já dá 100 reais. Então, é um dinheiro que você consegue recuperar para você não pagar imposto aqui. Porque a pessoa não mora aqui e não tem que pagar imposto. Todo mundo sabe que o dinheiro do imposto é usado para recursos daquele lugar. Então, você não mora aqui e você não vai usufruir. Então, você leva o dinheiro do imposto com você. Tem uma regra para isso acontecer. Tem um valor mínimo de compra. Costuma estar na volta dos 60 euros, mais ou menos, 61 e pouco. Mas é a pessoa que consulta o país que for e a regra. Tem a regra, é fácil de achar na internet. Tem essa regra, você tem que apresentar seu passaporte e não pode ser morador do país. Não adianta a pessoa morar aqui, morar em algum país, na Espanha, na França, e depois querer fazer uma compra e querer o taxi de volta. Não, se você é morador daqui, não. É para quem está passeando, é para turista. Aí, falando do valor mínimo, não pode ser valor mínimo juntando notas. Por exemplo, o valor mínimo é 61 euros e pouco. Você não pode comprar 20 euros numa loja, depois 20 nem outra, 50 e outra e juntar. Tem que ser por nota. Essa informação que eu tenho, o valor tem que ser por nota, para você conseguir resgatar seu dinheiro. E se a pessoa gastar bastante, tem pessoas que fazem uma compra enorme aqui. Então, conseguem levantar um dinheiro legal para o Brasil. Isso daí é muito importante, pessoal. A pessoa fazer isso daí. Eu, antes de morar aqui, já vim a turismo, vim a passeio. Não fiz também, não ganhei o dinheiro. Então, ficou esse vídeo informativo, super importante, pessoal. Falando do tax-free. Tem muitos brasileiros que estão na Europa. Eu moro aqui, eu estou vendo. Ainda parte, agora que é verão, está lotado de brasileiros. Tem que ter avião vindo cheio para cá. Todo dia chega um monte de brasileiros, tipo 200, 300, 500 por dia ou até mais. E essas pessoas fazem muitas compras e tal. E muitas têm direito a isso. Eu falo muitas, não todas, porque tem produtos que não entram na lista e tem serviços. Em geral, o serviço não entra, só produtos. Então, foi isso aí. Canal Viver em São Paulo, trazendo vários vídeos agora, voltando, né? Dei essa meio que não parada, mas fiquei bem lento no ritmo dos vídeos. Agora, voltando aos poucos. E estou pensando agora em voltar de vez ainda, né? Estou indo aos poucos para daqui a um tempo começar com tudo. Vai chegar um inverno europeu aqui. Eu estou querendo, na parte do inverno, fazer bastante vídeo. E, quem sabe, até visitar algum país com neve aqui na Europa. Então, é isso aí. Canal Viver em São Paulo. Acompanhe os vídeos. Tem o Instagram também, que é Viver em São Paulo JTS. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!